Sejam bem-vindos, sou Flávio Machado criador desse canal, e convido você a viajar comigo pelo mundo 2 resumos de livros em áudio, e hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste inspirador vídeo da série mostraremos o resumo da live, lidando e superando crises, de 12 minutos originals e Dani Ferreira do aplicativo Arrasou. Este microbook é destinado aos empreendedores desesperados com a crise gerada pela pandemia do coronavírus e as incertezas acerca do futuro. Lidando com a crise é resultado do bate-papo entre nosso CEO, Guilherme Mendes, e a chefe de operações do aplicativo Arrasou, Dani Ferreira. O Arrasou é um app que funciona como assistente de marketing digital para empoderar pequenos e microempresários. Ele disponibiliza milhares de posts e histórias prontos para profissionalizar as redes sociais de empresas em mais de 50 áreas diferentes. Quer saber mais? Então embarque conosco nesta viagem empolgante. Mas antes de desfrutar deste microbook deixe seu like para que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas, ative o sininho para receber os próximos microbooks e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook logo após a vinheta. Lidando com a crise Live com Dani Ferreira, chefe de operações do app Arrasou. Este microbook é destinado aos empreendedores desesperados com a crise gerada pela pandemia do coronavírus e as incertezas acerca do futuro. Lidando com a crise é resultado do bate-papo entre nosso CEO, Guilherme Mendes, e a chefe de operações do aplicativo Arrasou, Dani Ferreira. O Arrasou é um app que funciona como assistente de marketing digital para empoderar pequenos e microempresários. Ele disponibiliza milhares de posts e stories prontos para profissionalizar as redes sociais de empresas em mais de 50 áreas diferentes. Você ouvirá dicas importantes para lidar com esse momento de tantas dúvidas de maneira saudável e sem enlouquecer. Como os outros mercados estão lidando com a crise, o app Arrasou tem um grupo no Facebook de apoio a uma comunidade de empreendedores. Foi lá que surgiu a ideia de debater, em lives no Instagram, o momento de crise gerado pela pandemia do coronavírus. Afinal, o momento vivido pelos empreendedores gera angústias comuns. Como não quebrar, de que maneira seguir em frente com tanta incerteza, como será o futuro. E é preciso entender como os clientes estão se comportando para seguir em frente. É hora de olhar para os lados, saber o que está sendo feito pela concorrência e por outros mercados para traçar cenários possíveis no meio da crise e mesmo depois dela. Cenários de crise e reinvenção Momentos de crise são comuns na vida do empreendedor. Quando você pensa em empreender, largando tudo para assumir um risco e realizar um sonho, é comum ter em mente a ideia de um grande castelo pronto. Mas ele é construído aos poucos, um tijolo por vez. Esse caminho exige disposição para tomar porradas até o sonho virar realidade. Ao correr atrás do propósito, você deixa de lado a vida de conformação com o acaso e cria o próprio destino. Surgem julgamentos diversos, você é chamado de louco. Tudo faz parte do caminho. Nunca é fácil. É comum ver histórias de sucesso com uma quebra, falência ou grande fracasso no meio do caminho. Um empreendedor necessita de resiliência e da capacidade de se reinventar. As crises podem ser tanto externas, como essa em que vivemos, quanto internas. Não é incomum, por exemplo, que as pessoas duvidem da própria capacidade e se questionem continuamente. O que fazer nessas horas? A síndrome do impostor Um empreendedor costuma cobrar-se com força. Ele sente a necessidade de ser cascudo demais e pode não se dar conta da importância de cada conquista. Deixe de culpar apenas as circunstâncias. Veja o que está ao seu controle e tome ações em cima dessas questões. Por outro lado, não cultive um chicote muito cruel consigo próprio. Ninguém é feliz o tempo todo e passamos por percalços no meio do caminho. Culpar-se excessivamente pelos erros cometidos pode nos desanimar. Procure conversar com pessoas de confiança, abrindo suas angústias internas, para que surjam luzes iluminando o caminho. Rede de apoio Antes de ser CEO do 12 Minutos, Guilherme Mendes começou a vida profissional como vendedor em um shopping. Passou por uma experiência de empreender que acabou não indo para frente e voltou a atuar no ramo das vendas. Passou por crises externas e internas que o fizeram pensar e repensar se estava fazendo as coisas de maneira correta. Precisou passar pela reinvenção, tão comum na vida de um empreendedor. E o processo de reinvenção só acontece quando buscamos conversar com referências. Busque mentores para saber o que está certo ou errado em sua caminhada. Não tenha vergonha de expor dificuldades a familiares, amigos e pessoas de confiança. Você não carrega o mundo sozinho e nessas conversas surgem ideias e estímulos que farão toda a diferença nas escolhas futuras. O valor como ser humano Passamos da metade desse microbook, lembrando que muitas vezes as pessoas se apegam demais ao negócio e se identificam como fulano de tal daquela empresa. Assim, esquecem o próprio valor como pessoa. A necessidade de uma reinvenção é desafiadora e ter de recomeçar do zero exige a ausência de vaidades. Pode ser doloroso perder tudo o que se tem. E mesmo nesses casos, o valor humano permanece lá. O melhor dos mundos é ter um negócio prosperando, mas recomeçar pode ser o único caminho possível em algum momento. Por isso, a resiliência é qualidade comum em todos que precisavam se reinventar. Quem é você atrás da pessoa jurídica? Conhecendo novos cenários Para projetar novos cenários, você precisa buscar conhecimento. Seja por conversas com pessoas que também estão lidando com a crise mundial ou por leituras e consumo de conteúdo com qualidade. Dá para tirar boas ideias dessas conversas e estudos. Lembre-se de assumir a responsabilidade pelo que você tem controle. Ninguém tem culpa da crise do coronavírus, mas você terá responsabilidade se apenas lamentar, sem tomar atitudes para sobreviver a este momento. Olhe para a realidade como ela está posta. Não sabemos quando esse momento irá passar, então foque no seu controle e no que fazer para seguir adiante. O ritmo de vida mudou e você precisa traçar diversos cenários, do mais catastrófico ao mais otimista, para estar preparado quando ele chegar. Capacitação Há muita capacitação de qualidade disponível na internet. Ela pode acontecer ao ouvir dicas de boas referências e no conteúdo produzido por quem busca nos ajudar a superar essa fase. Se você entra no Instagram à noite, por exemplo, poderá se deparar com uma série de lives como a que gerou este microbook. Na maioria delas, os bate-papos são de gente muito qualificada, dando lições para superar o desafio dessa crise mundial. O melhor, quase tudo é gratuito. Aproveite e, dentro do possível, se capacite. Vai passar O ritmo de trabalho mudou. Para alguns, ficou mais insano. Para outros, diminuiu drasticamente. Mesmo que você trace diversos cenários, dedique-se, estude e dê o máximo de si. É possível que tenha que se reinventar. Não desanime. Você é mais do que um cargo. Você tem um valor, além de ser o fulano de tal da empresa X. Se tudo der errado e seu negócio quebrar, você vai continuar sendo essa pessoa, amada por amigos e familiares. Eles não se importam se somos donos desta ou daquela empresa. E o mais importante, vai passar. Tudo isso vai passar. Notas finais Não é fácil lidar com crises. Quando ela é sem precedentes, como esta do coronavírus, o medo é maior ainda. Medo de tudo ir por água abaixo e ter que recomeçar do zero. E a maior virtude desse, lidando com a crise, é mostrar que a capacidade de reinvenção é uma possibilidade que não pode ser descartada. E não é vergonha alguma. E aí, gostou do nosso resumo? Então, muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até mais! E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações. E aí, gostou do nosso canal e ativar o sininho de notificações.